Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Milena Rodrigues. E, gente, esse é um vlog de Natal que eu vou gravar pra vocês tudo o que acontecer, como que vai ser a ceia, como que ela tá sendo os preparativos. Enfim, é um vlog. Então, já clica no like, se inscreve no meu canal clicando no botão vermelho que tá aqui abaixo do vídeo. E bora lá. Agora são por volta de 5 horas da tarde. A gente vai passar com a família, que a gente passa todo ano, só que de uns anos pra cá a família vem diminuindo. E, assim, a gente não se reúne mais que nem antigamente, sabe? A criançada toda. Então, esse ano vai ser eu, o Tony, meu tio, minha avó, meu avô e meu pai. Só. Então, vou filmar tudo pra vocês. A gente tem costume de fazer ceia todo ano. É bem legal. E agora eu tenho que ir lá, eu tenho umas tarefas pra fazer. Tenho que fazer uma torta, tenho que fazer algumas coisas. Eu não fiz nada. Então, vem comigo. Prontinho. Ajudando. Bom, agora são sete e meia. A gente vai buscar o gado. Fechando a janela aqui. A gente vai buscar o gado. E daí eu vou começar os preparativos, né? Pra noite de Natal. Aqui a gente come tarde, sei lá. Não muito tarde, mas... Né? Mais ou menos. Não sei o horário certo. Então, bora lá. Já buscamos o gado. Não filmei nada pra vocês. Meu celular ficou em casa. Agora, eu vou me arrumar. Já tomei um banho. Vou ter lavado o cabelo mais cedo. Então, só vou passar um produtinho que eu passo de 15 pra vocês unidos. Eu tô muito blogueira nesse canal. Deus que me perdoe. É... Deixa eu ver o nome do negócio primeiro. Forever Liss. Bye Bye Volume. É um protetor térmico. Que fala. Só que... Ele é um... Tá escrito aqui fluido termoativado. Daí tu passa nele, assim, antes de fazer chapinha e coisa. E ele deixa o cabelo super macio. Passa bem por cima. Não vai que nem eu. Assim, muito perto. Não vai certo. Aí, eu venho que escovo. Eu não vou fazer chapinha. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar em casa. Gente, quem é que se arruma pra ficar sentada no sofá da sala? Me diz. Vocês? Eu não. Eu só vou botar uma roupinha, mais ou menos. Ai, que vergonha. E vou fazer uma maquiagem minha, mais ou menos. Porque... Né? Pra quê? Pra quê? Inclusive, meninas. Vocês querem que eu faça um vídeo aqui? De make pra vocês. Porque eu adoro make. E eu até que sei fazer algumas coisinhas. Vou passar aqui... Já que é um vlog, né? Vou mostrar tudo. É... Vou passar aqui... Um... Meu Deus, eu esqueci o nome do bagulho. Comada para sobrancelha. Da Mari Maria. É que eu normalmente uso isso aqui, ó. Inclusive, tá no vinho que eu sempre compro. Que é... A sombra pra sobrancelha. Vou passar isso aqui, né? Seja lá o que Deus quiser. Vou passar aqui esse pincel mesmo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, só pra corrigir Passar um corretivo Só um corretivo e um batom E hoje eu tô bem Light E preguiçosa de fazer Ai gente, pelo amor de Deus Ficar sentada na sala Fofoqueando com os parentes Se bem que não vai vir Ninguém dos meus parentes Esse ano, por incrível que pareça, sempre vem Esse ano foram tudo viajar Então, azar, né? Aqui a gente não é, tipo Aquela família que se vê uma vez no ano A gente se vê o ano todo, direto Então Não me assusta passar o Natal Longe de alguns Pra mim é tranquilo Pra gente é tranquilo Aí tu taca esse negócio aqui, ó Pra esfumar Depois de esfumar Eu tô com pressa Tô com pressa, daí Tô com um pouco de raiva Por isso que eu tô Mas Tacando a esponja na minha cara Mas E ainda se faz com mais cuidado, tá? E depois Eu passo um pó Eu não passo pó translusto Eu passo um pó Por da pele, né? Aí eu começo aqui E é que eu não vou aplicar nada Taca pó na cara Como eu passei só o corretivo Não passei base Eu vou passar Isso aqui Que quebrou Que é o Blush Gente, eu não vivo sem blush Se vocês me veem Assim, coradinha Mais coradinha, sabe? É só blush Puro blush na minha cara Adoro E eu tô olhando pra câmera Meu Deus Eu vou ficar que nem um palhaço Peraí Deixa eu pegar o espinho Bem que de noite Ninguém vai enxergar nada mesmo, né? Vamos lá Meu pincel Gente, meu Deus Tô com a metade do pincel Só na mão Ó Eu gosto de fazer esse Queimadinho assim Tá? Aí depois De fazer isso Parece que não mudou nada, né? O pessoalmente já mudou bastante Dá um Uma cara de ânimo na pessoa Parece Não parece mais que tava morta Né? Já fazia uns três dias Com cara de quem tava morta Fazia uns três dias Ai, gente, credo Deixa eu ver O que que eu vou passar de batom Eu não vou passar rímel Porque depois de noite Ai, tem um pavor De tirar a maquiagem assim Não sei se vai Eu tiro Jamais duro de maquiagem Mas eu tenho preguiça Vou passar um iluminador Esse aqui, ó Da Luizense Luizense Será que é? Eu tô muito blogueira nesse canal Assim, ó Vou atacar a mininador Vai lá Eu gosto de fazer aqui Assim E aqui E no nariz Prontinho Prontinho não Falta uma coisa ainda O batom Eu queria passar Esse aqui Da Mari Maria Que é O Atomic Ele é um rosa Meu Deus do céu Ele é um rosa E eu tenho esse aqui Da Bruna Tavares também Que é outra linha de maquiagem E Na verdade Eu tenho um da Arel de batom Mas esses aqui São uns novos Que eu comprei Que tá na minha bolsa Aqui, né? São os dois novos Que eu comprei Mas como eu já fiz As fotos de Natal Com esse aqui Eu não vou usar esse aqui Eu acho que eu vou usar esse aqui Que é mais cor de pele Eu gosto bastante Tá, tô pronta Eu vou fazer esse batom aqui E é isso Minha maquiagem é isso Vou descabelar Deu, tô pronta Coloquei um short E é isso aí Meu cartão azona Que não deu tempo De arrumar nada Eu não vou mostrar nada Pra vocês Esperando Banda seu pinheiro A mesa falta alguma escurra E não se importe O que a sua esposa fala Pelo menos Foi assim que eu consegui De caminhador A ser banquinho Apaga a luz Prontinho Terminei de comer Agora Estão adiantando ainda Agora depois da adianta Eu e o Tony Estamos gravando um vídeo Né, Tony? Isso aí Nossa, que desânimo Vamos responder essas perguntas E sabe lá o que vem pela frente Ele tá com medo Eu queria ter lido Ela não deixou eu ler, né? Primeiro Terminamos de gravar aqui Quantos vídeos a gente gravou? Dois? Dois Dois vídeos Vai sair no canal Pra você Ah É Hoje é Natal Sim, hoje é Natal Que hora que é? Quanto isso? Quanto isso? Olha aí o lar, galera Sete pras onze Já dá pra comer a sobremesa? Ô mãe Tem que esperar o papai na hora chegar Ou podemos comer a sobremesa? Oi Sabe quem é que fez a sobremesa? Sim, eu já mostrei pra eles quem fez a sobremesa A sobremesa é o que a gente sempre come aqui A Milena faz uma torta de bolacha Nota dez Ela poderia até fazer mais seguido Mas ela deixa só a gente com água na boca Não, porque eu tenho preguiça De vez em quando Não é verdade Bora Vamos lá, Tony Vamos Deixa minha ring light ligada aqui Vamos lá Agora eu tô olhando um filme Eu e o Tony Nem sei que filme que é Já comemos Já comemos sobremesa O povo já foi dormindo E nós estamos bem, né? E aí E aí E aí E aí